Não é delícia não, minha, minha, outra Ah, babiê, minha, minha, outra Ah, babiê, minha, outra Ah, babiê, ah, babiê, ah, babiê Carol, que música é essa? Minha, minha, outra, minha, a minha, a babiê, a babiê, a babiê, a babiê Barbiguel? É? Ah, minha, outra, minha, outra Minha, minha, outra, minha, outra A babiê, a babiê, a babiê Presta atenção Na minha Minha, minha, meu lado Meu namorado, fica ligado A babiê, a babiê, mamãe Sou a Barbiguel Se você quer ser meu 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 o quê? Meu, meu, meu lado Mas você tá correndo, você não vai cantar mais a Barbiguel Como é que canta? Eu canto Presta atenção Minha, meu Minha condição Minha, minha, minha 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 Minha, minha